. Marcos, Monique e Rita Cadillac formam roça surpresa de A Fazenda 9. . Marcos Arter, Monique Camargo e Rita Cadillac estão na 12ª roça de A Fazenda 9, formada na edição ao vivo do programa exibido na noite desta sexta-feira, 01. . Conforme anunciado anteriormente por Roberto Justus, esta foi a primeira roça surpresa da 9ª edição do reality show. . O médico foi indicado pelo fazendeiro da semana, Matheus, enquanto Flávia e Monique receberam dois votos da casa. . Com o poder de desempate nas mãos, Matheus indicou a Goiana para Berlinda que, por sua vez, pode escolher o terceiro roceiro da reta final do reality da recorde. . . Não entendo o jogo da Rita, ela não se posiciona. . . Você é muito contraditória, o meu sentimento por você era sincero, mas eu acho que você se aproveitou de gostar do Yuri e de aproveitar que eu estou com ele. . . . Você disse para o Marcos que eu vendi meu voto e para mim você não disse isso, justificou a Goiana ao escolher Rita para a roça. . . Cada vez mais difícil, tenho quatro opções mas esse jogo é um jogo de posicionamento, tem que unir as pessoas com os mesmos princípios que os seus. . . . Mas eu acredito que o posicionamento com grosseria deixa o clima pesado, disse o youtuber sobre a indicação. . 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